No tempo, na era de ouro da Oi, ela estava R$ 127,00 e aí justamente a questão seria sobre qual que é o timing, então, que a estação deve realmente destravar, né? E você acabou de falar que é realmente na questão do pool das operadoras. Então eu queria fazer duas perguntas muito importantes. A primeira é, com esse pool das operadoras, o setor de telecomunicação deve sofrer um impacto não só nas ações da Oi, como nas outras, da TIM, Vivo, enfim, ou não? Ou realmente vai ser algo que já foi precificado? E a segunda questão é, existe alguma chance de algum dia a ação da Oi voltar ao tempo? Vamos supor que alguém comprou a ação da Oi em 2012 e segurou ela até agora. Ela deveria manter alguma esperança desse papel voltar aos R$ 127,00? Vou responder a sua segunda pergunta primeiro. A resposta é não, tá? Isso basicamente por quê? Porque nós temos que considerar o seguinte, você fez uma comparação de nível de receita, só que precisa ser feita uma consideração a respeito do tamanho do capital da empresa, né? Essa cotação de R$ 127,00, na verdade, ela não é R$ 127,00. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, a empresa foi sofrendo sucessivas capitalizações e conversões de dívida, de forma que a sua base acionária cresceu muito e o equivalente hoje àquela cotação lá de trás seria R$ 127,00. Mas não, não existe a menor chance da gente ver Oi de volta nesse patamar de preço. O que a gente vê no mercado, nas avaliações que os analistas publicam, é realmente um valor justo para Oi, talvez na ordem de R$ 3,00, algumas casas de research falam de valores superiores a esse. Mas isso, na minha opinião, de investidor pessoa física, é o que as pessoas deveriam imaginar. Os R$ 127,00, eles pertencem a outro contexto em que a empresa tinha uma outra composição de capital social. O capital social era muito menor do que ocorreu. De forma que quem mantinha ações desde aquela época não deve esperar recuperar esse investimento. A sua primeira pergunta era com relação a impactos da regulamentação do novo marco de telecom nas outras empresas de telefonia. Eu acho que pode ter algum impacto pontual, mas nada se compara do ponto de vista de magnitude ao que a gente deve ter em Oi. Porque talvez exista um impacto mais completo em Telefônica Brasil, que é a VIVT4, que com certeza também tem desembolsos, gastos que estão associados ao legado da concessão de telefônia fixa, bem como também deve contar com bens exercícios da concessão que eventualmente podem ser objeto de alienação. Mas com certeza, com a mais absoluta certeza, a magnitude disso é muito menor do que a gente deve viver em Oi justamente por conta da abrangência, do tamanho de Oi, da quantidade de outras empresas que passaram a constituir essa empresa. Vale lembrar, vamos voltar muitos anos atrás, que a Oi nasceu da combinação de negócios da Telemar com a Brasil Telecom, que por sua vez surgiram da privatização de um número gigantesco gigantesco de empresas de telefonia Brasil afora. Enquanto no outro extremo, que a gente está falando da Telefônica Brasil, a gente está falando fundamentalmente da Telesp. Ou seja, o acervo de bens reversíveis ou não da concessão de telefonia fixa é muito menor do que a gente tem no caso da Oi. Obrigado.